Abrindo aqui a noite de Sneak Peaks, cara, já iremos começar falando aqui sobre a Sneak Peaks, meus amigos, do A One Piece Game, cara Onde basicamente liberaram um vídeo, mano, do Luffy Gear 5, mano, sim, cara Esse vídeo tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, cara Aparece basicamente o Luffy Gear 5 e depois ele aparece rindo, tá ligado, mano? Essa parada aqui vai ser surreal, meus amigos É um dos primeiros jogos a adicionarem o Luffy Gear 5, tá ligado? Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo Fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux e também participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes Pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal Enfim, é isso, fiquem com o vídeo Bola, galera, e bem-vindos a mais um Raw News O seu jornal de notícias aqui do Roblox Anime, meu parceiro E antes de mais nada, mano, já deixa o like e se inscreve no canal, meu parceiro Antes de irmos para as notícias Eu também tenho aqui um pequeno comunicado, meus amigos No momento que você estiver vendo esse vídeo daqui, meu parceiro A gente agora tem basicamente um Instagram e um Twitter oficial aqui do Raw News, meus amigos Ou seja, mano, se vocês querem ficar por dentro de todas as novidades aqui do Roblox Anime Lá pelas outras redes sociais, como Instagram e Twitter Como eu falei pra vocês, mano É só ir aí na descrição e seguir o Twitter e o Instagram do Raw News, fechou, mano? Então, é isso, meus amigos Vamos aqui agora para as últimas notícias, mano Vamos abrir aqui a noite, meus amigos Falando sobre lançamentos, mano Nessa última semana foram lançados aqui ao todo 6 jogos, cara Ou pelo menos descobrimos aqui 6 jogos, tá ligado? Cara, basicamente são esses, mano Sonic Ultimate, RPG, Anime Star, Simulator, Legend Piece, Anime God Clicker e Anime World Tower Defense, cara E também, meus amigos, tem aqui um lançamento, vamos dizer assim, de surpresa, tá ligado? Grand Peace, mano Grand Peace não foi necessariamente lançado, meus amigos Mas, basicamente, agora ele está gratuito Antes, para você poder jogar o Grand Peace Online Você basicamente teria que pagar 250 Robux, mano Agora você consegue estar jogando ele de graça, meu parceiro Então, esses aqui foram todos os lançamentos que tivemos aqui na última semana, meus amigos Vamos agora falar sobre atualizações, mano Nessa última semana, meus amigos Não tivemos, assim, tantas atualizações relevantes para o Roblox Anime, cara Porém, meus amigos Ainda tivemos aqui algumas atualizações muito boas E talvez muito inovadoras, vamos dizer assim, tá ligado, cara? Basicamente, meus amigos A gente vai falar aqui um pouco sobre a atualização do I Star Toys Defense, cara O I Star Toys Defense teve aqui uma mini mudança Vamos dizer assim que um mini update, tá ligado, cara? Basicamente, agora você não consegue mais, meus amigos Tá pegando o Star Pass lá do banner Z do segundo mundo E tá utilizando ele como trade, tá ligado? Ou seja, meus amigos Mano, quem tem, tem Quem não tem Não vai ter como pegar por trade, cara Só tem como pegar através do banner, tá ligado? Ou seja, ou você pega ele no banner Ou não tem como você meio que trocar um personagem pelo Star Pass Ou até mesmo você poder trocar o seu Star Pass Que você tenha guardado por alguma coisa, tá ligado? Não vai ser mais possível trocar basicamente o Star Pass, tá ligado, meus amigos? Agora vamos falar um pouco sobre a Anime Journey, cara Sim, mano, a Anime Journey só ofereceu aqui uma atualização nos últimos dias, tá ligado, cara? Basicamente, uma parte 2 da update, cara Que adicionaram aqui um novo código, cara My Hero Academia Quem que esteja pode estar colocando lá no jogo, cara E nesse update vieram aqui também, meus amigos Uma nova classe Dois novos champs Um novo clothes E também Boot Animators Que no caso seria aqui Animação de barcos, cara Esse clothes aqui Pelo que eu me lembre, mano São basicamente roupas, tá ligado? E essa classe daqui É basicamente Uma nova classe de herói Pra você estar selecionando lá, tá ligado? Uma nova classe de personagens De anime, mano Esse champs aqui Eu ainda não sei muito bem o que é Mas pelo que eu vi São tipo relíquias Ou acessórios, meus amigos Então Essa daqui foi mais ou menos A tradução do Anime Journey, meu parceiro Passando agora pra um simulator, meu parceiro Temos aqui a tradução Do Anime Plush Simulator, meus amigos Que foi baseada aqui, mano No anime de Attack on Titan, cara Adicionaram basicamente aqui Um novo mundo De Uau Que é basicamente um mundo de Attack on Titan 11 novos plushes Que no caso seriam 11 novos personagens 2 novos legs De spawn de personagens Stat Swap Que no caso seria Uma maquininha Pra você basicamente Transformar a aparência do seu personagem Em outro personagem Também foi adicionado aqui Um novo secreto Bust Bundle E também Relais Refresh Ou seja, pra você resetar As recompensas E também foi adicionado aqui Mais gemas Balancearam algumas coisas E mais algumas coisinhas Tá ligado, cara? Se você quiser conferir Todas essas coisas Que foram adicionadas De novas aqui No Anime Plush Simulator, mano Eu retomento que você Entra lá no jogo Pra estar conferindo tudo Em primeira mão Tá ligado, cara? Agora, meus amigos Vamos falar sobre Alguns jogos de One Piece, mano Começando aqui Pelo One Piece Game, cara Sim, mano Esse jogo aqui, mano Sempre atualiza, tá ligado? Esse jogo aqui Atualiza toda semana, meus amigos O One Piece Game Trouxe uma atualização Inovadora, meus amigos Sim, cara Trouxe aqui uma atualização Meu parceiro Basicamente nomeada De Kid Update, tá ligado? Onde adicionaram aqui A fruta Do Capitão Kid, cara Sim, mano A fruta do Magnetismo Meus amigos Mano Isso daqui vai ser muito brabo De se ver no jogo, tá ligado? Porque, cara Basicamente, meus amigos A fruta do Magnetismo É uma das frutas Que a gente não encontra Em quase nenhum jogo De uma pista, tá ligado? Então esse daqui É algo muito inovador, cara Além de ter adicionado Essa nova fruta Também foi adicionada aqui Uma nova ilha E também o boss E a tripulação Do Capitão E os Tens de Kid, tá ligado? Cara, basicamente Foi adicionada aqui O seu boss E a sua tripulação Em Onigashima Onde você pode estar Enfrentando ele E ganhando aqui Logicamente, né, mano XP E provavelmente Algum item que ele Deva dropar, tá ligado? Cara, e realmente Mano, no new drops Aparentemente você derrota lá O Kid E ganha aqui Algum drop, tá ligado? Cara, mas beleza, meus amigos Falando aqui um pouco Sobre outro jogo De One Piece também, mano Que é o Legend Piece Meus amigos Tivemos aqui Uma atualização, cara Update 0.5 Foi adicionada aqui A fruta da Dog E a Quake Fruit também Mudou aí De Legendária Para Hara, cara Ou seja, foi adicionada aqui A nova fruta da Dog E a Quake Que antes era lendária Agora virou Hara, tá ligado? Cara E além do mais Fixaram aqui Alguns bugs também, tá ligado? Mas basicamente Isso, meus amigos Falando aqui um pouco Agora sobre o Raging Seas Meus amigos New Mini Update Cara, temos basicamente Uma mini atualização aqui Do Raging Seas Meus amigos Onde foi adicionada aqui Uma nova ilha, cara Bubble Island Que no caso seria Aqui, meus amigos O arquipélago de Sabaody Tá ligado? Cara, o novo level cap Agora é 2750 Cara, é um level cap Muito, mas muito alto Para um jogo recente Tá ligado? Mas beleza, meus amigos E também foi adicionada aqui Basicamente o novo boss Aqui do Coman Onde ele tem chances De dropar um novo Acessório raro, tá ligado? Então essa foi aqui Basicamente a atualização Do Raging Seas Tá ligado, cara? Passando para outro jogo Aqui agora, meus amigos Iremos falar um pouco Sobre o Shield Hero Simulator Cara, que esteve aqui A sua atualização também, mano Shield Hero Versão 1.5.0.0 Foi adicionada aqui Basicamente New The Village Place Provavelmente deve ter sido Adicionada aí Uma nova área Que seria como Uma vila, tá ligado? Onde você pode Logicamente ir lá, né, mano? Derrotar alguns NPCs E consequentemente Também fica mais forte, cara Além do mais Ter me adicionada aqui Uma nova quest E também Três novos companhias, cara Raptala Filhar o Queen E a Princesa Melt Tá ligado? Basicamente Isso, meus amigos E também foi adicionada aqui Uma paragem Onde você consegue Estar jogando Com dois seus amigos E consegue estar Conseguindo basicamente Alguns upgrades Aqui de status Tá ligado, cara? Alguns bustezinhos Para ser mais exatos Tá ligado? Pelo menos Foi o que deu para entender Aqui, tá ligado, mano? O restante das coisas, meus amigos São mais correção de bugs E balanceamento Tá ligado, cara? Basicamente isso, meus amigos E daqui agora Por Sonic Speed Simulator Meus amigos Temos aqui Uma atualização, cara Firewall Assim como as atualizações Do Sonic Speed Simulator Meus amigos Essa atualização Também é como se fosse Uma atualização de evento Cara Um você consegue Estar pegando aqui Duas skins, meus amigos A skin da Adventure Knuckles E a Summer M Tá ligado, cara? Basicamente Essas são aqui As duas novas skins Tá ligado? Você também provavelmente Deve conseguir Essas skins aí, mano Jogando o jogo Encontrando provavelmente Alguns fragmentos Para poder estar pegando Essas skins, cara Também foi adicionado aqui Dois novos packs Tá ligado? No caso seria aqui O Neo Exclusive Permit Chow E o Neo Exclusive Event Chow Que é o Neo Red Chow E o Strawberry Scope Chow Tá ligado? Basicamente isso, meus amigos Agora, meu parceiro Uma atualização Que todos estavam esperando Meus amigos Sim, cara Chegou, mano E o Orbis Air Adventure Atualizou E tá aqui na sua versão 1.002 Meus amigos Basicamente foi adicionado aqui Meus amigos O sistema Onde agora você pode Tá trocando Basicamente seus skins Cara, assim, mano Você pode tá fazendo trade De skins agora Dentro do jogo Tá ligado? Cara E também, meus amigos O limite de jogadores Por servidor agora aumentou, cara Antes era 16 Agora é 20, meus amigos E a música também do jogo Deu uma aumentadinha aqui Também, meus amigos E além do mais, mano Também foi adicionado aí Basicamente o novo stand Que eu tenho de Stone Free Tá ligado? E também, meus amigos Teve aí Uma grande reformulação No mapa Tá ligado, cara De restante, mano São fixações de bugs, cara Mano, teve muita fixação de bugs Teve muita mudançazinha Bem pequena, mano Mas também teve aí A reformulação do mapa E adicionaram aí também O novo stand Stone Free E além do mais, meus amigos Agora você pode trocar Stand, tá ligado? Ou seja Essa atualização foi uma atualização Muito boa E veio aí meio que Pra reviver o jogo Vamos dizer assim, meus amigos E é muito importante Que vocês entrem lá Em Eurobidden Adventure E joguem um pouco Tá ligado, cara? Pelo que eu fui sabendo Ele tá batendo aí 100 mil pessoas jogando Tá ligado? Então, mano O jogo realmente Retornou, meus amigos Mas enfim, meus amigos Essas foram todas As atualizações Que tivemos aqui Ao longo da semana, cara Vamos falar aqui agora Um pouco mais Sobre Sneak Peaks, meus amigos Isso mesmo, cara Abrindo aqui a noite De Sneak Peaks, cara Já iremos começar falando aqui Sobre a Sneak Peaks, meus amigos Do A One Piece Game, cara Onde basicamente Liberaram um vídeo, mano Do Luffy Gear 5, mano Sim, cara Esse vídeozinho Que tá aparecendo aí Na tela agora Pra vocês, cara Aparece basicamente O Luffy Gear 5 E depois ele aparece Rindo, tá ligado? Mano Essa parada aqui Vai ser surreal, meus amigos É um dos primeiros jogos A adicionarem o Luffy Gear 5, tá ligado? Tipo, é um jogo Focado em One Piece, mano É o primeiro jogo Focado em One Piece A adicionar o Gear 5 do Luffy Tá ligado, cara? Ou seja, mano A One Piece Game, mano Tá vindo forte Tá vindo pra bater de frente Com todos os outros jogos Tá ligado, cara? Mas beleza, meus amigos Falando um pouco mais Sobre Sneak Peaks, meu parceiro Basicamente, mano O Crusade Raven Não fica pra trás, meus amigos Lançaram aqui Um videozinho, mano Onde, pelo que eu tô entendendo aqui Meus amigos Meio que aumentaram o mapa Eu acho, tá ligado? Pra ser mais exato, cara Eu tô vendo aqui umas paradinhas Que é como se fossem quests, talvez Eu não sei se vão ter Exatamente novas quests, cara Mas pelo que eu tô vendo É esse daqui, cara Ó, adicionaram um Ponareff Que antes não tinha Adicionado aqui Vários NPCs Então, meus amigos Provavelmente teremos aí O Crusade Raven, mano Como um jogo de RPG Onde você consegue Tá testando os extensos, logicamente Mas também tá upando aí De níveis, né? Já que agora Foi adicionado aqui Alguns NPCs, tá ligado, cara? Então, mais ou menos Isso daí, cara Essa Sneak Peek É gigantesca, meus amigos Tem no total aqui 11 minutos, tá ligado, cara? Basicamente aqui Aumentaram um pouco o mapa Adicionaram aqui Algumas dessas áreas Que, pelo que eu tô vendo aqui É de setar Spawn Point E também de sonar aqui Mano, mano Mano, não tem nem o que falar, tá ligado? Esse jogo daqui Provavelmente na sua próxima atualização, cara Vai surpreender bastante, meus amigos Eles tão trabalhando muito Na reformulação aí Do jogo no total Pra galera começar a jogar, tá ligado, cara? Também tivemos aqui, meus amigos Basicamente, meu parceiro Um Sneak Peek Do Last Spirit, meus amigos Sim, isso mesmo, cara Tivemos aqui um Sneak Peek Do Last Spirit Relacionado aqui A essa imagem Que vocês tão vendo, cara E pelo que eu vi, meus amigos Aparentemente Eles tão fazendo a prisão De o Dom Lá no Last Spirit, tá ligado? Ou seja, mano Eles devem estar trabalhando aí Na sua atualização de o ano, cara Provavelmente devem adicionar o ano Juntamente aí com a prisão de o Dom Que é aquela prisão Que o Luffy fica lá E treina com o velho Hyogoro, tá ligado? Pra poder basicamente Prender aí o Hyogoro, tá ligado? Pra quem acompanha o anime Tá ligado o que é que eu tô falando, tá ligado, cara? Mas, enfim, meus amigos Essas foram todas as novidades Todas as Link Picks Todas as atualizações De lançamentos Que tivemos aqui Durante essa semana, tá ligado, cara? E agora, meus amigos Vai estar passando aí Na tela pra vocês Todos os códigos novos Que temos aqui Dos jogos dessa semana, tá ligado, cara? Então, mano Entra aí no seu Roblox Coloca aí em todos esses códigos Que vocês vão estar Ganhando aí Basicamente aí Alguns benefícios Dentro dos jogos, tá ligado, cara? Então é isso, meu parceiro Só não esquece, mano De estar seguindo lá O Raw News No Twitter E no Instagram, meu parceiro É muito importante Que vocês acompanhem a gente Por lá também, mano Porque a gente tá expandindo Essa parada do Raw News E eu tô achando isso Um bagulho muito da hora, tá ligado, mano? Mas, enfim, meu doutor Deixa o like Se inscreve no canal Porque o Raw News Vai chegando ao fim, meus amigos Até a próxima semana Nesse mesmo dia Nesse mesmo horário, meu parceiro Então é isso Até a próxima Valeu Falou E ao Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho